No sério, acho que uns 30 bonecos ontem, viu? 30, 40 bonecos Chegou aí ontem de noite Eu tava dormindo, não, eu tava assistindo um filme Aí, deixei o boneco fazendo missão de homem Aí quando eu fui olhar, eu tinha morrido, tá ligado? Aí eu voltei na cidade, assim, eu olhei na cidade Aí tava lá, Zodiac Zodiac, Scarlet, sei lá, um monte de boneco Aí eu fui olhar no clã lá, eu falei Tá porra, velho Aí eu fui lá chatear, os caras, todo mundo falou Chegou a tropa dos 120 Chegou a tropa dos 120, não sei o que Eu falei, eita Chegou uns 15, 20 bonecos 120 Bonecos todos 290, 300 cargos Torre 1 agora é o seguinte Os caras vão ter que deixar as indiferenças de lado aí, ó De certa forma, isso é bom Pra Torre 1 conquistar Os caras vão ter que deixar as indiferenças deles aí E partir pra porrada A Torre 1 só dá confusão Mas eu acho que é o gostoso Mas aí é que tá, velho A galera fica falando assim Ah, a Torre 1 só dá treta A Torre 1 só dá confusão Cara, mas é o que motiva o game, mano A galera quer ver pelego de Torre 1 Porque dá confusão Porque dá treta Você acha que a galera quer ver uma torre Que não tem briga, que não tem confusão Que não tem desacerto? Eu acho que é super normal, cara No local onde tem mais de uma cabeça pensando Os pensamentos vão ser diversos As opiniões vão ser diversas Eu acho que é super normal Eu, eu acho E eu acho que é isso que deixa o game gostoso É você entrar lá e falar Cara, eu vou bazucar esse cara Esse desgraçado Esse cara é isso Esse cara é aquilo, tá ligado? É isso que dá o A cereja do bolo no game Porque, mano, você entrar lá Bate, bate, apanha, apanha e sai Que graça que tem Então são essas confusões internas É que deixa o jogo divertido Que deixa o jogo gostoso Que faz as pessoas Querem jogar mais, tá ligado? Gera o engajamento E os lutadores de chat São 120 menos Então, cara Eu acho muito da hora Essas tretas de torre Eu acho que isso dá uma Dá um empenho a mais, tá ligado? Deixa Deixa a luta mais Mais da hora Claro, desde que Desde que não falte com respeito, certo? Igual os caras da DHM Foram lá, discordaram da distribuição Não foi? O que o Digzão falou? Achou ruim? Pula a conta Os caras foram lá e pulou a conta Aí que da hora Os pacotes mais fortes de Nightcrow Não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los E ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros de visual de arma De 13 a 27 mil E o Diamantes Tudo isso Num preço muito mais acessível Trovax Do Mira Para o Nightcrow Auxiliando em sua progressão Acesse o link do Discord Na descrição E garanta logo O seu pacotinho O seu pacote